É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, o tripulador Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Toma, 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 toma toma, toma, toma 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 tomataba, tomataba, você que pediu, safada Toma tomataba, 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 você que pediu, safada Eu desandando com as piranhas, tô triboladão Hoje é noite de matchmatch, várias posições Se você quer um pente, é só vem pra cá Eu só vim pra cama, é jacaré, jacaré Toma 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 Tom Toma, 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 toma Você que pediu, safada